Capítulo 2 A Bolsa Amarela Meu irmão chegou em casa com um embrulhão, gritou da porta Pacote da tia Brunilda Todo mundo correu, minha irmã falou Olha como vem coisa Rebentaram o barbante, rasgaram o papel, tudo se espalhou na mesa Aí foi aquela confusão O vestido vermelho é meu Ih, que colar bacana, vai combinar com meu suéter Vê se veio alguma camisa do tio ou o Júlio pra mim Que sapato alinhado tá com jeito de ser meu número Eu fico boba de ver como a tia Brunilda compra roupa Compra e enjoa Enjoa tudo Vestido, bolsa, sapato, blusa Usa três, quatro vezes e pronto Enjoa Outro dia eu perguntei Se ela enjoa tão depressa, pra que ela compra tanto? É pra poder enjoar mais? Ninguém me deu bola Fiquei pensando no tio Júlio Meu pai disse que ele dá um duro danado pra ganhar o dinheiro que ele ganha Se eu fosse ele, eu ficava pra morrer de ver a tia Brunilda gastar dinheiro Numas coisas que ela enjoa logo Mas ele não fica Eu acho isso tão esquisito Outra coisa um bocado esquisita É que se ele reclama, ela diz logo Vou arranjar um emprego Aí ele fala De jeito nenhum E dá mais dinheiro pra ela comprar mais E pra continuar enjoando Vou ver se um dia eu entendo essa jogada Não parava de sair coisa do pacote Minha mãe falou Que boazinha que a tia Brunilda é Sabe como a gente vive apertado E cada vez manda mais roupa Eu parei de fazer o dever Fiquei olhando Vi aparecer uma bolsa Todo mundo pegou Examinou Achou feia E deixou pra lá Antes Quando chegavam os pacotes da tia Brunilda E não sobrava nada pra mim Eu ficava numa Chateação daquelas E se eu pedia qualquer coisa O pessoal falava logo Ora Raquel A tia Brunilda só manda roupa de gente grande Não serve pra você É só cortar Diminuir Não adianta Mesmo diminuindo Tudo fica com cara de roupa de gente grande Roupa não tem cara Tem sim senhora E nunca fiquei com nada Num instantinho Sumiu com tudo E usavam 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 Até pifar Aí no dia que a roupa pifava A gente ajeitava daqui e dali A roupa ficava pra mim Eu não dizia nada Até que uma vez Não resisti e perguntei Quer dizer que quando a roupa A roupa pifa Pifa também A tal cara de roupa De gente grande E o pessoal falou que sim Que era isso mesmo É por causa dessas transas Que eu queria tanto crescer Gente grande Tá sempre achando Que criança tá por fora Aí aconteceu uma coisa diferente De repente sobrou uma coisa pra mim Toma Raquel Fica pra você Era a bolsa A bolsa por fora Era amarela Achei genial Pra mim Amarelo é a cor mais bonita que existe Mas não era um amarelo sempre igual Às vezes era forte Mas depois ficava fraco Não sei se porque ele já tinha desbotado um pouco Ou porque já nasceu assim mesmo Resolvendo que ser sempre igual É muito chato Ela era grande Tinha até mais tamanho de sacola do que de bolsa Mas vai ver Ela era que nem eu Achava que se é pequena não dá pé A bolsa não era sozinha Tinha uma alça também Foi só pendurar a alça no ombro Que a bolsa arrastou no chão Eu então dei um nó Bem no meio da alça Resolveu o problema E ficou com mais bossa ainda Não sei o nome da fazenda que fez a bolsa amarela Mas era uma fazenda grossa E se a gente passava a mão Arranhava um pouco Olhei bem de perto E vi os fios da fazenda Passando um por cima do outro Mas direitinho Sem fazer bagunça Sem nada Achei legal Mas o que eu achei mais legal ainda Foi ver que a fazenda esticava Vai dar pra guardar um bocado de coisa aí dentro A bolsa por dentro Abri devagarinho Com medo danado de ser tudo vazio Espiei Nem acreditei Espiei melhor Mas que curtição Berrei E ainda bem que só berrei pensando Ninguém escutou Nem olhou A bolsa tinha sete filhos Eu sempre achei que bolsa Bolso de bolsa É filho da bolsa E os sete moravam assim Em cima um grandão de cada lado Os dois com zipe Abre e fecha Abre e fecha Abri e fechei Os dois funcionando bem Que só vendo Logo embaixo tinha mais dois bolsos menores Que fechavam com botão Num dos lados tinha um outro Tão magro e tão comprido Que eu fiquei pensando O que ele podia guardar ali dentro Um guarda-chuva Um martelo Um cabide em pé No outro lado Um bolso pequeno Feito de fazenda franzindinha Que esticou todo Quando eu botei a mão dentro Botei as duas mãos Esticou ainda mais Era um bolso com mania de sanfona Como eu ia dar coisa Pra ele guardar E por último Tinha um bem pequenininho Que eu logo achei Que era o bebê da bolsa Comecei a pensar em tudo Que eu ia esconder Na bolsa amarela Puxa vida Tava até parecendo O quintal da minha casa Com tanto esconderejo bom Que fecha Que estica Que é pequeno Que é grande E tinha uma vantagem A bolsa Eu podia levar Sempre a tirar colo O quintal não O fecho A bolsa amarela Não tinha fecho Já pensou? Resolvi que naquele dia mesmo Eu ia arranjar um fecho Pra ela Peguei um dinheiro Que eu tinha economizado E fui numa casa Que conserta e reforma bolsas Falei que queria um fecho E o vendedor me mostrou um Dizendo que era o melhor Que ele tinha Custava muito caro Meu dinheiro não dava E aquele? Apontei Era um fecho Meio pobre Mas brilhando Que só vendo O homem fez cara De pouco caso E disse que não era bom Experimentei Mas ele abre E fecha tão bem O homem disse Que o fecho Era muito barato Ia enguiçar Vibrei Era isso mesmo Que eu tava querendo Um fecho Com vontade de enguiçar Pedi pro vendedor Atender outro freguês Enquanto eu pensava um pouco Virei pro fecho E passei Uma cantada Escuta aqui Fecho Eu quero guardar Umas coisas bem guardadas Aqui dentro Desta bolsa Mas você sabe Como é que é Não é? Às vezes vão Abrindo a bolsa Da gente Assim Sem mais nem menos Se isso acontecer Você precisa enguiçar Viu? Você enguiça Quando eu pensar Enguiça Enguiça? O fecho ficou Olhando pra minha cara Não disse que sim Nem que não Eu vi que ele tava Querendo uma coisa Em troca Olha Eu já vi Que você tem mania De brilhar Se você enguiçar Na hora Que precisa Eu prometo Viver pulindo você Pra deixar com Essa pinta de espelho Certo? O fecho Falou um Clique Bem baixinho Com toda a cara De certo Chamei o vendedor E pedi pra ele Botar o fecho Na bolsa Cheguei em casa E arrumei Tudo que eu queria Na bolsa amarela Peguei os nomes Que eu vinha juntando E botei no bolso Sanfona O bolso comprido Eu deixei vazio Esperando uma coisa Bem magra Pra esconder lá dentro No bolso bebê Eu guardei Um alfinete de fralda Que eu tinha achado Na rua E no bolso de botão Escondi uns retratos Do quintal da minha casa Uns desenhos Que eu tinha feito E umas coisas Que eu andava pensando Abri um zip Escondi fundo Minha vontade de crescer Fechei Abri outro zip Escondi mais fundo Minha vontade de escrever Fechei No outro bolso de botão Espremi a vontade De ter nascido garoto Ela andava muito grande Foi um custo Pro botão fechar Pronto A arrumação Tinha ficado legal Minhas vontades Estavam presas Na bolsa amarela Ninguém mais Ia ver a cara delas